No Tribunal Superior Eleitoral, há o entendimento de que houve abuso do poder político de Jair Bolsonaro, tanto no discurso da Embaixada Brasileira em Londres, como na Assembleia Geral da ONU. Mas, segundo a colunista Carolina Brígido, do UOL, daí a determinar a cassação do registro de candidatura ou do diploma, em caso de vitória nas urnas, seria um passo largo demais. Ou seja, a tendência é que a corte continue determinando uma punição intermediária de impedir Bolsonaro de reproduzir os discursos na campanha. Ontem, o ministro Benedito Gonçalves, o regedor-geral eleitoral, fez isso em relação à fala para apoiadores na sacada da Embaixada Brasileira na capital inglesa. O mesmo deve se repetir em relação à participação na reunião da ONU, em que Bolsonaro repetiu as habituais mentiras sobre feitos de seu governo. A imprensa internacional destacou o tom de campanha e as mentiras do discurso lido por Bolsonaro na ONU. O jornal norte-americano New York Times e o argentino Clarim afirmam que Bolsonaro fez campanha eleitoral na ONU. A agência AP diz que Bolsonaro pintou um panorama rosado do Brasil. A CNN Internacional afirmou que apesar de Bolsonaro dizer que a floresta amazônica está intocada no seu governo, o desmatamento disparou no Brasil.